A história que vamos cantar, o peixoto do malho, e a história que o ensa, nós vamos falar do malho. Olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, vai lá amanhã para o crá, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, vai lá amanhã para o crá. Isto é nosso trabalho, vamos ao peixoto do malho. Isto é nosso trabalho, vamos ao peixoto do malho, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, vai lá amanhã para o crá, e olha o malho, e olha o malho. E olha o malho, vai lá amanhã para o crá, e este amigo, vai lá amanhã para o crá, e olha o malho. Já está a pouco, já está a pouco, que até portaste a camisa, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, vai lá amanhã para o crá. Olha, palha mais do que eu Acredito naquele amigo Olha, palha mais do que eu Acredito naquele amigo Mas eu tenho em verdade Com o raio de um casamento E o normal, eu te lembro E o normal, eu te lembro Com o raio de um casamento Algo mais do que eu Olho de uma pessoa É com o raio de Leon Vão sentar aqui ao pintar Quero ficar-se com o rádio Se não balhar com a gaita Caia lá com a cabeça E olha o balho E olha o balho E olha o balho Vão a balhar com o caralho E olha o balho E olha o balho E olha o balho Vão a balhar com o caralho Volto a dizer uma coisa Eu porque tenho carinho Queimando nesta pexinha Eu e o irmão do chiquinho E olha o balho E olha o balho E olha o balho Vão a balhar com o caralho E olha o balho E olha o balho E olha o balho Vão a balhar com o caralho Eu pareço que é do vinho E desde o ponto correto, que não parece que é de mim. E desde o ponto correto, que não é de mim. Mas deve ser mais de um olho, olha o Pedro, tudo bem. E eu não falo, 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 E olha o mar, e olha o mar, pra lá meia por trás E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, pra lá meia por trás Ô Pedro, comigo é sentente, ó Jesus, meu Deus, meu Deus Pedro, comigo é sentente, ó Jesus, meu Deus, meu Deus Tu me olhas e procura, eu sei que tu já não vai, tu manda a tua procura Olha este palha bem, eu não vou também, ó Até fudeu a brincadeira E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, vai lá meia por trás E mulheres tu não mandas, mas eu vou te dar um toque E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, vai lá meia por trás E olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, para lá amanhã, para cá. Acabou com esse toque, quem falei ao cantador. Acabou com esse toque, quem falei ao cantador. Acabou com esse toque, quem falei ao cantador, é um homem tão bono. E olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, para lá amanhã, para cá. E olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, para lá amanhã, para cá. O Chico na televisão, estava lá no paraíso, este também ficava bem, mas eram os malucons doente. E olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, para lá amanhã, para cá. E olha o malho, e olha o malho, e olha o malho, e olha o malho. E olha o malho, 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 e olha o malho. E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, mamãe, a sopada. E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, mamãe, a sopada. Olha, esta história, cara, que é um mundo todo o que vai. Olha, esta história, cara, que é um mundo todo o que vai. Olha, eu falo pra ele, e falo pra mais alguém. É só pra alegrar o povo, não pra um ser ter ninguém. E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, mamãe, a sopada. E olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, e olha o mar, mamãe, a sopada. É só pra brincar, amiga.